O canal Educa Chico Eu vou mostrar aqui, tentar mostrar rapidamente, nesses 15 minutos, nos coisados, dessas práticas de manejo e suas relações com conservação e monitoramento climático regional. Então, assim, foi uma... Esse ano, como vocês vão ver, são 10 anos de trabalho na Reserva Escoliana e, por tudo que vocês vão ver aqui, o Cuniana é um modelo e a oportunidade para estender essas práticas em outras UCs está aí na nossa mão. Bom, em termos de políticas de conservação de crocodilianos e de áreas naturais, a ideia sempre foi essa questão de conservação por meio do uso sustentável. Ou seja, você tem que manter o ambiente natural conservado para você poder fazer o aproveitamento, no caso da seringueira e de outros produtos extrativistas. E o jacaré é uma proteína animal de altíssima qualidade, pele, um produto já de valor reconhecido no mercado nacional e internacional. E a gente vê as unidades da Amazônia com potencial enorme. Então, a política sempre foi essa de promover a conservação por meio do uso sustentável. E o que nós estamos tentando inovar nessa política é fazer dessas práticas de manejo projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ou seja, o próprio manejo gera conhecimento, gera capacitação, gera uma série de benefícios para a comunidade. Então, esse é que é o esforço maior que nós temos dedicado em cima dessa programação de crocodilianos. Bom, hoje, felizmente, nós temos essas práticas todas definidas, porque a gente já vem trabalhando isso no IBAMA, desde os primórdios aí, desde a década de 90. Então, hoje, nós temos todas essas diretrizes definidas em instrução normativa do IBAMA, do ICMBio e agora os estados, com a lei complementar 140, estão começando a adotar essas práticas que a gente já vinha no campo aí, em nível federal. Bom, só para vocês terem uma ideia rápida das possibilidades que a gente tem, das modalidades de manejo, a gente pode pensar num gradiente tecnológico que vai desde o confinamento até o manejo extensivo. Quanto mais energia no confinamento, você precisa de ter todas as matrizes confinadas, você precisa de ter muita energia, alimentação e etc. E aí você vai passando por um sistema onde você pode coletar os ovos na natureza, que a gente chama de ranching, e recriar os bichos em confinamento. Isso já começa a ficar mais perto do ambiente natural, isso já começa a ter mais relação com a conservação. O confinamento você está isolado, você está fora do contexto da conservação, apesar de ser necessitada a genética. Um outro estágio nesse gradiente tecnológico é o que a gente chama de redstart ou recria aberta. Você recria por um tempo, os animais depois soltam e depois você tem direito a uma cota já no ambiente natural. E o manejo extensivo, que é praticamente tudo na natureza, ou seja, o que tem mais a ver com a conservação, você precisa conhecer mais o ambiente natural, você precisa de ter gestão muito mais elaborada do que acontece no ambiente para você, então, definir seus níveis, suas cotas de produção. Bom, em termos de instrumentos legais, nós começamos aí em 1990 com a portaria do Ibama, que está citada aqui, a portaria 126 de 90. Aí isso evoluiu para uma de 2005, que é um sistema aberto, principalmente para o Pantanal, que é a história de você coletar os ovos, recriar, soltar os animais e aí ter uma autorização de uma cota em função desse número de animais que você solta. Aí, em 2008, foi publicado um ANN do Ibama, que já tinha um anexo específico para o crocodilianos, que era já traçando, já definindo um roteiro metodológico para você trabalhar, para as pessoas trabalharem. Isso aqui não estava só no contexto de unidade de conservação, está na unidade de áreas privadas também. E agora, dois anos atrás, em 2012, foi um esforço grande aqui da DZAT, uma articulação bem grande, que saiu a primeira instrução normativa de um sistema de manejo extensivo em unidade de uso sustentado na Amazônia, RESEX, RDS, FONA, principalmente com o Caimã Crocodilos, que é o Jagaré Tinga, e o Jagaré Açú, que é o Milano Sul, que é o Zunígena. Bom, qual que é a lógica desse negócio? O que é que nós mudamos com essa normativa? A ideia, até então, era o seguinte, você tinha que dedicar anos de pesquisa, anos de trabalho no lugar, e depois que você tivesse uma quantidade grande de dados, você poderia, então, fazer uma proposta de um plano de manejo. Dessa forma que nós organizamos, a ideia é que você caracteriza o lugar. Tem potencial? Você já define, dá para você entender, com um ano de trabalho ou menos, que aquela região, todo mundo que está no campo aí sabe onde tem jagaré, com uma mudança, que é possível fazer manejo com uma caracterização, você já pode definir se sim ou não. Com isso, você já parte direto para o manejo, que significa estar monitorando e ajustando. É o que a gente chama de manejo adaptativo. E, à medida que você vai trabalhando, você vai conhecendo mais da região, da interação com uma espécie e vai ajustando. Bom, isso tudo está sendo feito dentro desse programa de biologia da conservação e manejo de provodilhanos, que está instalado no RAM, no centro de répteis e anfíbios, do ICMBio. E a lógica que a gente trabalha é dentro desse enfoque ecossistema de unidades grandes, de larga escala espaço temporal e que, obviamente, beneficia as comunidades locais. E a ideia é coletiva sistemática de dados, utilizando metodologias padronizadas. Com isso, você vai ter as bases biológicas e socioeconômicas do manejo. Agora, para isso, você tem que ter as técnicas, tem que ter capacitação, tem que consolidar grupos locais. Então, tem um envolvimento muito grande das técnicas de manejo com o pessoal local. E aí, o manejo, você afere se as metas conservacionistas estão sendo atingidas. Nós temos trabalhado muito na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, na Mata Atlântica, nos ecossistemas que a gente tem atuado mais. E essa aqui é especificamente a UC, a IN, de manejo, que foi publicada em 2012. Estou vendo o João da Mata ali, que teve um papel importante, o Léo, o Rio, o Carlito, todo mundo, a diretoria de bio, todo mundo trabalhou muito forte nisso, porque a lei de fauna brasileira, todo mundo sempre viu como uma restrição muito grande ao manejo. Isso era um equívoco, porque a lei proíba a caça, a caça que promove, a caça é descontrolada. A lei é nesse sentido. Agora, a Constituição, a Política Nacional do Meio Ambiente, vários outros instrumentos legais, incentivam o manejo. Então, fazer manejo é diferente de caça pedatória, de caça destrutiva. E foi essa a discussão que foi travada e que essa normativa, então, foi super inovadora. Trouxe com ela essa ideia de conservação por uso sustentado e utilizando pesquisa e desenvolvimento e inovação na frente. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui quais são os procedimentos. Primeiramente, você tem que entrar com um plano de manejo dos crocodilianos, dentro, apresentar a chefia da Resex, ou da UC, que você vai trabalhar, um plano de manejo, que já está previsto no plano de manejo da unidade a possibilidade de utilizar crocodilianos. E aí, esse plano de manejo segue esse roteiro metodológico, exatamente aquelas técnicas padronizadas, as metodologias padronizadas de trabalho. Isso, protocolado lá no ICMBio, vai para o Conselho Deliberativo, parecia do chefe demonstrando a pertinência do projeto, vem aqui para a coordenação em Brasília, analisa, defere ou não, o presidente do ICMBio autoriza, essa autorização vale por cinco anos, então, isso aí foi legal também, no sentido de simplificar, você não tem que ter uma autorização assinada pelo presidente todo ano, e depois, ano a ano, você tem uma autorização anual do manejo, à medida que você apresenta o relatório, tudo que foi feito e como que foi feito. Eu vou mostrar isso na prática. Então, você tem, basicamente, uma parte documental que fala da unidade, como que ela é, a área, a área que vai ser manejada, e o memorial técnico. Bom, aqui vale salientar essa questão que foi muito discutida nos fóruns do RAN, pelos esses anos atrás aí, o que foi definido é o seguinte, você tem que ter um local de abate inspecionado pelo município, pelo Estado ou pela federação. Então, o que acontecia anteriormente? O IBAMA dá uma autorização de manejo e abate de uma espécie silvestre, e não havia, no Ministério da Agricultura, qualquer normativa, qualquer regra, procedimentos, para você beneficiar a espécie. Então, com isso, em uma instância, autorizava, em outra instância, não autorizava, no final, era a carga ilegal no mercado. Então, para resolver esse problema, nós definimos que, para fazer manejo de antemão, a priori, você tem que ter o local onde você vai trabalhar, onde você vai abater para ter uma carga inspecionada de qualidade. Vocês vão ver que isso não tem sido problema, isso foi discutido, e foi, algumas vezes, levantado como uma coisa muito fora do contexto amazônico, a gente não ia conseguir, as exigências da inspeção federal são muitas, mas, com esse trabalho no Cunhão, nós estamos mostrando exatamente o contrário. Bom, o Memorial Técnico, então, contempla um monitoramento detalhado da área, que você vai trabalhar, um mapa com a imagem de satélite, e aí você tem que monitorar o nível d'água, geralmente tem uma régua de nível d'água no rimadê, no corpo d'água, se não tiver, implanta e começa a monitorar, e as precipitação e temperatura, que hoje é tranquilo, hoje você tem data log, você tem estações climatológicas super automatizadas, fáceis de implantar, com isso a gente implanta em cada lugar que for fazer uma lei de fiturão cotidianos, ou de qualquer outra espécie, às vezes deveria ser uma prática, em todas as unidades de conservação, ter essas questões climáticas monitoradas, uma vez que nós temos dados biológicos associados a isso. Porque o interessante desse monitoramento é você ter medidas de nível d'água, temperatura, todo mundo viu esse ano, em Rondônia, a cheia que teve lá, então, nós temos, além desses dados climáticos, temos dados biológicos. Então, muito simples, um mapa que você vai, porque para você fazer uma lei, você tem que definir explicitamente a área que você vai estar trabalhando, para você monitorar o nível d'água, e eu vou mostrar isso porque essas variáveis climáticas são tão importantes, não só para monitoramento por si só, como também para indicativo do que acontece com a dinâmica populacional dos fracotidianos, tanto o nível d'água quanto a temperatura do ar e precipitação. Então, o que acontece? Essas condições climáticas afetam dieta, condição corporal, eu não vou detalhar aqui, porque já faltou cinco minutos, então, assim, o que acontece com a temperatura e nível d'água está associado ao que os animais comem e a condição corporal deles, isso, por sua vez, está relacionado à biologia reprodutiva, ou seja, à produtividade, então, a gente sabendo dessas relações, nós desenvolvemos essa instrução normativa toda associada a esse conhecimento. Isso foi desenvolvido ao longo de muito tempo de pesquisas, isso aí a gente trabalhando com ultrassom, sonografia para determinar a proporção de fêmeas reprodutivas em uma população, e a relação que isso tem com o nível d'água, isso são dez anos de dados, então, nós vimos que tem uma flutuação muito grande na produtividade anual em função das condições climáticas, então, sabendo disso, você pode regular os níveis de extração baseado nessas condições, então, quando você vê esse gráfico de baixo aqui, é o número de ninhos produzidos em uma determinada área e o nível d'água do rio, então, você tem uma relação muito bem definida, que dá para você, inclusive, prever o que vai acontecer com seis meses de antecedência, e com isso, então, você pode definir a prática de maneiro. As previsões são basicamente essas, com seis meses de antecedência, você pode definir como você vai trabalhar, se você vai autorizar mais ou menos, e outra coisa, você pode regular cotas em nível regional baseado nas condições climáticas, além de você estar monitorando essa coisa, você está participando dessa discussão nas mudanças climáticas e as condições biológicas. Bom, entrando na Resex, rapidinho, agora vai ficar bom, porque é só foto, praticamente, então, Berê, não é só na Resex, não, a Resex é uma área tampão. Berê estava judiando a gente aí, que a gente fala que é Resex, mas vai na Resex. De jeito nenhum, nós estamos trabalhando na Resex, felizmente, nós temos essa área da Resex, que é uma área tampão, isso é muito bom, porque você maneja uma área e tem uma outra área preservada imediatamente em desacente, a região é muito bonita, os vários tipos de hábitos, tem pelo menos 20 mil hectares de área de inundação contínua, então, você tem uma população de crocodilianos muito grande. A história toda começou com um conflito entre jacaré e gente, numa situação muito similar a essa, em 2004, em janeiro de 2004, houve um acidente fatal, um jacaré comia um menino de cinco anos, então, foi uma tragédia na frente da mãe, foi um trauma muito grande, com isso, a comunidade articulou e houve uma pressão grande, na época, a gente era em Bama, e aí fomos solicitados o RAM para ir lá e discutir, e lá nós colocamos basicamente três opções, ou eles veem jacaré como praga, e aí nós vamos ter que tomar um tipo de manejo, ou toma cuidado, faz o tanque lá em cima, porque é uma unidade de conservação feita para conservar, e também, por ser uma unidade de uso sustentável, vislumbrar o manejo, onde você teria condição de administrar esse tamanho populacional e minimizar esse conflito. foi uma reunião desse tipo, que vocês estão vendo aí, todo mundo de mamã na caducana, na reunião, e uma discussão, infelizmente, nós não gravamos isso, porque foi super interessante, eu coloquei essas opções para o pessoal, e falei, daqui meia hora eu volto, e o que vocês decidiram, nós vamos trabalhar. E aí foram discursos eloquentes, e no final das contas, não, se tem a possibilidade da gente conservar e fazer uso, é isso que nós estamos querendo. E aí, em função disso, começou um trabalho muito grande, de trabalhar com eles essas técnicas de monitoramento, e de aprendizado, de mexer com a população de crocodilhantes, isso aproximou muito as pessoas do ambiente, das populações naturais de jacaré, de pescado, eles viram essas interações de milho e otávio, isso aí é a série histórica do Rio Madeira, esse ano não está aqui, mas nós vamos ver que vai sair lá em cima, perto, para cima dos 20 metros, então isso, o que eles proporcionam? Mais hábito para jacaré, mais reprodução, mais probabilidade de sobrevivência dos jovens, então nós podemos relaxar na cota de produção. Então, o passo, que se o inverso acontecer, nós temos que regular essas cotas e garantir a sustentabilidade. Então, isso aqui, muito rápido, desde 2004, nós estamos monitorando, esse ano nós vamos celebrar lá, se Deus quiser, 10 anos de projeto, que infelizmente vem dando certo. Isso é uma estatística muito simples, que se relaciona o número e densidade de jacaré com o nível d'água, então a gente vê essa relação, é óbvio, quando o nível d'água está baixo, os jacarés se concentram, então você consegue ver mais, no nível d'água mais alto, eles estão dispersos, agora o nosso interesse é saber o índice de tamanho populacional, então com estatísticas simples de resíduos, dessa relação, a gente prota contra os anos, então você tem uma tendência ao longo do tempo de como que o estoque vem se comportando em frente a uma lei, então isso é um indicador de sustentabilidade, razão sexual, capturabilidade de esforço, as classes de tamanho, e como que essa curva de esforço, captura está respondendo. Então, em síntese, você tem esse monitoramento, o que era ruim, o que era uma ameaça, era um conflito, passou a ser interesse, isso já tem biólogos lá na Resex, já tem gente treinada, inclusive trabalhar esses dados, então, como indicador de sustentabilidade, nós temos esse monitoramento climático, que influencia as tendências de tamanho populacional, razão sexual, esforço de captura, a biometria dos animais capturados, o esforço reprodutivo, que a gente monitora contra os ninhos, o que está acontecendo com o recrutamento, esses aspectos econômicos, sociais e culturais. Bom, uma foto aí do pessoal em 2012, isso gerou uma integração, ao mesmo tempo que gera alguns problemas na comunidade também, mas normal, algumas das reuniões, a gente faz com todo o pessoal, mostrando as práticas, mostrando os protocolos do trabalho, mostrando como trabalham consigo, no manejo, coisas assim, reuniões assim, bem, práticas voltadas, no dia a dia do pessoal, a captura, a captura, o bicho tem que ser capturado vivo, e levado vivo para o frigorífico, e aí tem essa parte toda de estudos, que o pessoal trabalha no campo, na carézinho, em relação aos que tem lá. Essa equipe, então, vocês vão ver aqui, esse último ano, são 83 pessoas vinculadas ao projeto, então, se tem as divisões de tarefa, muito bem definidas, quem faz o quê, quanto que ora, quanto tempo, essa é a turma da captura, da noite, que trabalha à noite, e que entrega os jacarés, e aí, para serem processados no outro dia. Esse é o frigorífico, que foi construído lá, com apoio da Santa Dona Energia, que está fazendo aquelas empresas lá, e ninguém sabe o efeito dele, mas ajudaram, a gente não pode negar isso, o trabalho das mulheres, muito importante, assim, puxando o carro, incentivando, e liderando, e virou um atrativo na Resex, virou um point, lá se vende sanduíche, refrigerante, chup, chup, isso é por dentro, a área de recepção, o jacaré está lá fora, lavado, depois de tudo, bem limpo, ele entra, e aqui é a área de recepção, insensibilização, tem esse equipamento, que foi desenvolvido especificamente, para jacaré, lembra o nome de uma colega nossa, Zilca, Zilca Campos, alguém pode me conhecer, lá da Embrapa Corumbá, e é específico, para insensibilizar o jacaré, para ele morrer sem dor, isso faz toda a diferença na carne, então a escola é aérea, o bicho fica pendurado, e aí tem uma sala de desossa, tudo climatizado, tudo muito simples, mas muito eficiente, em termos de sanidade, a qualidade da carne, é espetacular, o pessoal adotou, vestiu a roupa, vestiu a camisa, literalmente, da necessidade, desses cuidados sanitários, esse é o seu Dudu, um dos entusiastas, do projeto lá, uma foto da escola, do pessoal tirando a pele, a carne branquinha, uma delícia, se tiveram oportunidade, algum tempo atrás, eu não trouxe dessa vez, infelizmente, então são seis tipos de corte, a gente aproveita tudo, o que está faltando aproveitar agora, é carcaça, subprodutos, varinha de osso, até desenvolvendo o mestrado, com essas perspectivas aí, e tal, só questão de investimento, e como que ela sai para o mercado, na embalada a vácuo, com as meninas, foi uma surpresa para nós, o projeto virou inclusão digital, porque a turma que está lá, na embalagem, e no preparo da carne, já trabalha, numa planilha, já com todos os dados, da produção do dia, os tipos de carne, de corte, aquilo já sai, no final do dia, já sai a estatística toda ali, prontinha, feita por eles mesmos, aí uma imagem da carne, como que ela vai para o mercado, a casinha do couro, onde tem outra equipe, que trabalha as peles, limpa, prepara, conserva, que isso é outra coisa, complicada, porque a carne, sai dali, e vai para o mercado, lá em Porto Velho, e lá em Iêma, acaba rapidinho, a pele não, a pele já tem que conservar, é produto perecível, e um mercado, muito complicado, então nós estamos contando, com apoio da iniciativa, para botar isso no mercado, abrir o mercado, mas ela tem que ficar, bem conservada, porque ela perde, e tem esse projeto de pesquisa, associado, acabou o tempo, onde a gente vê as condições, a alimentação, parasitos, esse ano passado, retrasado, identificamos, a mucosa estomacal, identificamos duas espécies, de parasitos, novas, para a ciência, com 23 amostras, que nós coletamos, foi identificado, junto com o pessoal, da Fiocruz, então sim, a perspectiva, de pesquisa, muito grande, são as gônadas, que a gente monitora, ovário, isso aqui, é um corpo lipídico, isso aqui, é um corpo lipídico, que também, é indicador, de condição corporal, do bicho, e se a gente coletando, a amostra, para as várias análises, que a gente faz, sangue, hormônios, então tem um projeto, de pesquisa, ecofisiológico, detalhado em cima, tirando benefício, dos animais, que são abatidos, de socioeconomia, foi interessante, o crescimento, do projeto, em 2011, eram caro, em 2012, 57, esse ano passado, foram 83, e não sei quantos, vão ser esse ano, 2014, mas tem gente, com a porra, esperando a gente lá, viu, João? Essa merda. E, assim, uma estatística rápida, assim, do que aconteceu, nesses três anos, os dados de produção, geralmente, assim, esse ano de 2012, nós tivemos que esperar, a publicação da Iene, e aí, atrasou um pouco, né, mas, o tempo de trabalho, vai rodar em termos de 40, 50, no máximo, dois meses, né, o número de jacaré abatidos, aí, soltou de 300, 400, foi para 600, o total de carne produzida, saiu de 1.700 quilos, para 3.700, esse ano, quase 4.600 quilos, tudo vendido em Porto Velho, assim, rapidinho, né, essa é a média de produção diária, você vê que começou com, de carne, né, 70 quilos, 120, 4, 114, né, deve estacionar por aí, e em termos de receita, né, receita bruta, saiu de 40 mil, passou para 130, agora está quase 200, com perspectiva de aumentar a mão, né, bom, essa é a parte boa, né, depois, é feito lá, né, é feito lá na Resex, primeira qualidade, o pessoal tem o know-how de cozinhar, né, e o que nós estamos querendo é mudar essa lógica, né, assim, essa tragédia de jacaré, lá, gente, comendo jacaré. canal Educa Chico